A cotação do dólar bateu recorde na semana passada. A moeda americana atingiu R$ 4,20, o maior valor desde o início do plano real. Essa situação é favorável para quem exporta, mas traz reflexos na economia. Até mesmo o pão pode ficar mais caro em função do aumento no preço do trigo. Impacto mais direto sente quem pretende viajar para fora do país. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem do Rio Grande do Sul, Clóvis Cavalheiro da Rosa. Seja bem-vindo, Clóvis. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Você aí de casa, está querendo ir para a Disney? Pois é, 9958-2374, para você mandar sua pergunta a respeito da cotação do dólar, especialmente para quem quer viajar. Viajar e comprar, né? Porque o pessoal quer viajar. Eu falei da Disney, por exemplo. Faz parte, faz parte. Não vai voltar lá de Miami ou da Flórida, assim, pelo menos o boné, aquele com a orelhinha. Uma lembrancinha básica. Tem que comprar, né? Tem que consumir para lembrar dos bons momentos da viagem. Mas vamos começar pelas viagens para os Estados Unidos, porque eu disse antes na abertura que não tem reflexo só para quem vai para os Estados Unidos. Vocês já perceberam uma redução de pedidos? Há como fazer esse passeio mais acessível, por exemplo? O brasileiro é criativo, né? O brasileiro sempre dá um jeitinho de modificar alguma coisa, né? Ou ele consegue uma promoção do dólar congelado, ou compra o cartão pré-pago, ou reduz de 10 dias para 8 dias. Mas o brasileiro não deixa de viajar. É claro que aquece bastante a economia do turismo interno, né? Os destinos, o pessoal já está prevendo aí as festas de Réveillon e até Carnaval, já estão vendendo antecipadamente. Fazem parcelamento em 12 vezes, algumas operadoras, mas o pessoal não está deixando de viajar. Não se tem a mesma procura da alta temporada como os outros anos, né? Como todo segmento, a gente tem sentido um abate, uma redução. Mas o pessoal, até porque a função do agente de viagem é estimular que a pessoa viaje, né? Porque, às vezes, as pessoas falam em crise, não, viaja, perdeu o emprego, vai viajar, brigou com a namorada, vai viajar, porque amplia os horizontes da pessoa, né? E a pessoa volta com uma outra visão, um outro entendimento, né? Sem dúvida, volta zerado, como a gente diz, para recomeçar. Agora, uma coisa que eu notei pesquisando, justamente pesquisando destinos nacionais, é que, se a gente for pensar no custo do translado, da viagem, os preços até, não é impossível sonhar com os Estados Unidos, ou até mesmo com a Europa, né? Aqui a gente tem Caribe também. Não são tão caros os destinos, se a gente for pensar, comparado, por exemplo, Fortaleza, no Ceará, Rio Grande do Norte, Natal, enfim, são viagens caras de avião. Agora, a gente tem que pensar no restante da viagem. E aí, acaba sendo mais interessante ficar no país? É, o reflexo, porque geralmente se compra o pacote básico, né? E depois, como você falou, depois tem as refeições, tem os ingressos e os brindes, essas situações. Mas se tem uma noção de passagem cara partindo do Rio Grande do Sul, se você vai para a Disney, já saindo do Nordeste, da região Sudeste para cima, ela começa a ficar um preço mais acessível. Isso não tem assustado tanto as pessoas. Até porque essas viagens, como você citou para a Disney, são viagens programadas, né? Então, a pessoa vai trocar de carro, faz aquela programação, planejamento para trocar de carro. E as viagens para a Europa têm acontecido a mesma coisa. O pessoal trabalha dentro de um planejamento. Aquilo ali, a viagem em muitas situações é um sonho, né? O pessoal quer realizar o sonho e vai embora. Não fica muito assustado, não. Depois, se ficar alguma continha, pedala no cartão, tal. Essa é a alternativa hoje para quem está no mercado, né? As agências e também para quem está procurando. A melhor saída é o parcelamento. E esse parcelamento tem se estendido do que a gente imagina. Geralmente, o cartão de crédito oferece 10 vezes sem juros. As agências estão buscando dar mais crédito? É, o ideal para que as pessoas possam viajar mais tranquilas é que pelo menos 50% da viagem, do projeto, da pessoa esteja pago até o momento da viagem. Para que a pessoa viajar e começar a pagar tudo na volta fica meio salgado no bolso, geralmente do pai de família, né? Então, se vai parcelar, não parcelar e muitas vezes cuidar, porque todo parcelamento, às vezes, não tem juros, mas tem o IOF, os impostos, o cartão, né? E que quando vai viajar, pelo menos 50% da viagem esteja paga, para que daí depois consiga respirar mais tranquilo no retorno. Essa é uma dica boa, porque assim, a gente está vivendo um ano de eleições, sempre um ano de muita dúvida. E hoje mesmo aqui na Rádio Mix FM, aliás, daqui a pouco tem promoção da Rádio Mix FM 5 anos, fica ligado no programa que a gente vai liberar ingressos para a festa amanhã no Bar Opinião. E a gente estava falando com uma empresa de turismo e eles estavam nos contando o seguinte, de que como é que a gente deve planejar essa viagem? Algumas empresas estão conseguindo segurar o dólar, pelo menos para essa entrada. Olha, você paga tanto, o dólar está fixo para 20%, 30% da viagem. E eles deixaram livre as outras parcelas, pelo menos essa agência, porque como há uma incerteza, tanto o câmbio pode permanecer em alta, acima dos R$ 4,00, ou dependendo do resultado da eleição, ele pode baixar. E aí a ideia seria essa, não se prender agora porque realmente há uma incógnita, ou você acredita num dólar alto para o... Essa incerteza, ela é para em todo o mercado, não só no turismo, mas a gente acredita que todo o povo tem que ser otimista, que até as eleições o dólar vai permanecer mais ou menos assim. E depois ele deve voltar dentro de um patamar, dentro da realidade dos brasileiros. Claro que a viagem tem que ser planejada dentro do aspecto de você, porque dentro da própria agência tem muitas pessoas que querem saber, escolhem o destino para ver onde é que existe a promoção, onde tem o dólar congelado, onde tem a melhor saída, o melhor aproveitamento da viagem. Então eles escolhem cinco destinos e dentro daquilo ali eles trabalham, porque hoje dentro da internet você tem uma vida online, e ali você consegue dar uma pesquisada dos valores, dos atrativos, dos parques, então isso faz com que as pessoas tomem a decisão baseada nessas informações. E assim, as agências também planejam as melhores promoções. Agora é bom lembrar, como eu disse, a gente não está falando só dos Estados Unidos, aqui do lado, gente, quem vai até a fronteira, por exemplo, ou vai a Montevidéu, ou vai a Buenos Aires, vai se deparar com o câmbio, de certa forma. Nesses países aqui do lado, como é que está a situação? Dá para esperar que, porque eles vivem do nosso turismo também, os argentinos dependem muito, os uruguais também, que eles estão pensando, repensando, por exemplo, os valores, até mesmo em dólar? Não, mas os destinos aqui na América do Sul têm sido bem mais atrativos que para a Europa, até porque se trabalha muito com a moeda local, isso faz com que, querendo ou não, está pouco atrelado ao dólar, mas você consegue trabalhar com a moeda local, isso faz com que você consiga ir para Barilote, consiga, alta temporada, consiga fazer uma bela viagem e gastar bem menos. No caso da Argentina, é bom lembrar que o nosso dinheiro é valorizado perante o peso argentino, o uruguaio. Agora, uma dica tua, a gente estava conversando ali sobre comprar dólares, ou cartão de crédito. Bom, o cartão de crédito vai ter um imposto em cima. Hoje, por mais que seja arriscado, e vamos pensar que não é só no Brasil que existe a probabilidade de você ser assaltado, às vezes acontece, até mesmo fora do país. Comprar dólares, levar em dólar e fazer as compras em dólar, na moeda viva, ou o cartão de crédito por segurança, hoje a gente acaba pensando o que sai melhor. Eu acho que tem que ser uma situação de um ponto de equilíbrio, tem que ser a metade dentro do dólar, se você conseguir comprar um valor, se não puder segurar até a sua viagem, se for agora, nesse momento, comprar dólar e 50% levar em dinheiro e 50% levar no cartão, arriscando até pagar pela cotação do dia, mas mesmo assim você não corre tanto esse risco, como você falou, que andar com um volume de dinheiro hoje é meio complicado. Só para político que não, que daí dá para encher a cueca bastante e ficar à vontade. Para eles parece que não tem problema. Esse é o nosso Brasil. Pois é, mas no caso, por exemplo, dos travel checks, ainda existem essa modalidade, por exemplo? É, não se está utilizando muito, o pessoal está preferindo trabalhar tudo com cartão internacional. E o cartão pré-pago, que você... Coloca crédito. Crédito exato antes da viagem, porque daí você já está com o planejamento, a programação feita. É, o cartão de crédito, às vezes, é um convite a gente se passar um pouquinho, mas tudo bem. Cuidado. Bom, para quem quiser viajar, algumas dicas que tu pode nos dar hoje, destinos que tu recomendaria. Lembrei de um agora que existe o dólar, mas é o dólar canadense. E o dólar canadense está com uma cotação, se não me engano, em 299, próximo a 13 reais. Seria um destino interessante? É, o que vem agora nas férias é Orlando, não tem como não deixar de visitar. Mas agora é baixa temporada. É, e a situação dos intercâmbios, né? O pessoal dos intercâmbios, tanto Canadá como outros destinos, aí o pessoal está fazendo, até para a Espanha, eles estão fazendo os pacotes com dólar congelado e está muito bom de viajar. Então, tem o intercâmbio estudantil e tem famílias que têm acompanhado, inclusive, essa situação para fazer o turismo enquanto a pessoa vai para estudar, né? Sim, o filho vai estudar e a família acompanha. É lazer, mas também é trabalho, de certa forma, investir no futuro. Exato. Unir o útil ao agradável, né? Exatamente. Bom, Clóvis, eu queria agradecer a tua visita, trazendo essas informações e tranquilizando, né? O Mickey continua de braços abertos esperando você chegar na Disney ou qualquer outro destino, mas o bom é planejar antes a sua viagem, né? Como você vai adquirir seus dólares e tudo isso? É, até porque eles reconhecem a situação do dólar em relação aos outros países. O Brasil vai muito para a Disney e eles fazem umas promoções, tem várias promoções aí, que não é por isso que o pessoal vai deixar de viajar e conhecer a Disney. Muito bem, tio Santa facilitando. Seja bem-vindo, Clóvis. Muito obrigado. Até o próximo encontro. Tranquilo, muito obrigado, gente.